Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Samara. Boa noite, Adalberto. A você de casa. Vamos começar hoje falando por uma tentativa de furto de moto. Coloca as imagens aí. Essas imagens é da Avenida, ou Rua Elias Raimundo de Brito, no bairro Monte Carlo. Várias empresas naquele local. O pessoal deixa carro, deixa moto. Dá uma olhada desse cidadão que chega aí, ó, com o capacete na mão. Na imagem dá pra ver bem pouco, mas quando ele está chegando, tem um carro de cor preta que chega na rodovia Milcidas Botura, que passa embaixo aí, né, no barranco. Chega e estaciona ali, onde esse cara está sentado. Ele observa um pouco, em seguida ele levanta e vai direto em uma moto. É ladrão de moto. Ele começa ali a mexer na moto, quando ele vai, finalmente ali aparece uma pessoa que estava numa empresa e viu pelo monitoramento a ação desse bandido, que saiu correndo com a chegada do moço aí. O carro de cor preta é um carro de cor preta. O final da placa dele é 7. Tomou um susto, hein? Aquela rua é bem monitorada, né? É bem monitorada, por isso que o pessoal deixa o carro, deixa a moto ali. Eles estão de olho direto. Todas as empresas ali têm câmeras de monitoramento e trabalham em conjunto, né, o que isso é muito bom. Ladrão se deu mal dessa vez, né? Saiu correndo, saiu assustado, que nem uma barata quando sai de esgoto, né? Legal, legal. As imagens que nós vamos mostrar agora são lamentáveis. Lamentáveis. Imagens de violência, de briga. É claro que nós vamos dar uma camuflada na imagem aí, por se tratarem, na maioria, de adolescentes, né? Então nós vamos poder mostrar a imagem deles. Mas da briga vamos poder mostrar. Põe no ar aí, direção. Olha só, que briga que saiu dentro de uma escola estadual aqui na cidade de Matão. Lamentável, né? Dois caras brigando e uma menina tentando ali intervir, né? Para acabar com a briga. Porque o resto da molecada, aí ficaram todos lá, vamos lá, bate, dá soco, é isso, é aquilo. E a menina tentando apartar, né? Briga generalizada. Essa briga aí só acabou com a chegada da polícia e da guarda civil municipal. Que era muita gente envolvida ali, pelo menos naquele tumulto ali, né? Olha e vê, lata do lixo para o chão. Virou uma anarquia isso daí. Isso aconteceu em uma escola estadual no centro aqui de Matão. Né? Lamentável. Aí vai falar, e os professores e o diretor? Fazer o que contra um pessoal desse daí? Não tem o que fazer não, gente. Não tem o que fazer. São todos marmanjões. Não podem ser punidos pela lei, na maioria das vezes. Mas pode aprontar esse tipo de cena aí. Foi tapa e pescoção para todo lado. Todo lado. E o restante ali, vai lá, vai lá, filmando. Vai lá, vai lá, vai lá. Bate, dá soco, dá chute, dá isso, dá aquilo. Tem que pegar esses dois aí e botar no octógono. O ringue lá do UFC. Fala, ó, se resolva aí dentro agora. Lamentável essas imagens, né? Lamentável. Mamãe, vamos tomar cuidado com o seu filho. Conversa com ele aí, papai. Conversa com ele, os irmãos mais velhos. Né? Vamos tentar, pelo menos, dar uma amenizada nisso daí. Que tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa. Briga pra todo quanto é lado. E uma briga que pode trazer consequências mais graves, né? Como tem acontecido em escolas aí por todo mundo. A gente percebe isso daí. Muito bem, são essas as informações de hoje, direto da redação. Um bom final de semana a todos e até segunda. Tchau, tchau.